Se você não consegue saber, além do histórico, você pode sim fazer um teste de mechas, o famoso teste de mechas, para saber o quanto ele vai abrir. E saber o quanto está saturado esse cabelo. E uma coisa interessante, você vai perceber se a pessoa faz depósito em cima de depósito, quando você for abrir esse cabelo, o que vai acontecer? Você vai pegar uma mecha assim, inteira, e mesmo que você aplique exatamente igual da raiz às pontas, vai acontecer que quanto mais perto da raiz, mais claro ele vai ficar. Ele vai criar uma miscelânea, um degradê de cor até a ponta que vai ficar mais escura, vai ser mais difícil abrir. Por quê? Porque quanto mais na ponta, mais vezes teve depósito em cima de depósito de coloração, então maior a saturação. Mais difícil vai ser clarear. Uma outra coisa que influencia isso é que próximo do couro cabeludo tem o calor do corpo humano, que acelera a reação de clareamento. Então, você precisa ter muito cuidado e prestar atenção nisso, de como é que você vai lidar com essa questão. E eu vou falar como é que você pode lidar com essa questão muito em breve. Já já, aqui mais para baixo. Então, saturação é algo que você precisa prestar atenção, precisa entender o que é saturação. Que nada mais é que a concentração dos pigmentos. Quanto mais concentrados estão os pigmentos, maior é a saturação dessa cor e mais difícil vai ser você conseguir sair do preto azulado para chegar no loiro.